Recusar a mulher à igualdade de direitos é negar justiça à metade da população. A frase de Berta Lutz sobre a luta pelo voto feminino permanece atual e hoje somos mais da metade da população. Gênero é um dos determinantes sociais mais importantes para entendermos as desigualdades e definirmos políticas públicas. No Ministério da Saúde desenvolvemos ações para promover a equidade de gênero e reduzir as disparidades que encontramos na saúde. Entre os desafios incluem-se o acesso aos cuidados reprodutivos, o combate à violência de gênero, a promoção da saúde mental e a equidade de oportunidades e nas condições de trabalho. Neste 8 de março reafirmo a luta pelo cuidado integral, preceito do SUS, a partir de uma abordagem que assegure para todas as mulheres o direito à atenção digna e igualitária em todo o ciclo de vida. Um dia de luta neste 8 de março, um tempo de conquistas é o que nós esperamos no Ministério da Saúde. O que nós esperamos no Ministério da Saúde? O que nós esperamos no Ministério da Saúde?